Música Cida invade, Cida invade! Aí ele chegou com uma espada! Não, não me mata, pelo amor de Deus! Tudo bom, eu sou Cida Moraes? A gente não sabe, né? Eu sou da paz, mas ele trouxe uma espada. É, esse sorriso já quer dizer que você é da paz. O que você baseou em escrever essa obra? É um romance épico. Eu trabalho também com o recurso do realismo fantástico, com a intenção de fazer com que o leitor não saiba muito bem o que é real do que é fantasia, para que reflita mais sobre a vida. Muito do que pensamos que é real não é, e muito do que imaginamos que é uma fantasia tem muito mais de realidade. Então, como um romance épico, trabalho com muitas sagas, um enredo extremamente instigante, com um final impressionante, e recomendo, inclusive, que não leia à noite, porque não vai conseguir parar de ler, e vai ter problema para trabalhar no dia seguinte. Não é nada disso, não, gente. Ele não tem nada a ver com isso. Olha, ele passa uma paz espiritual, eu estou aqui do lado dele, eu estou bem, eu não estou nervosa. Ele faz primeiro uma paz tranquila, um sorriso que ilumina todo mundo. Muito obrigado. Na verdade, todas as pessoas têm uma luz muito poderosa dentro. O que acontece é que, às vezes, nos identificamos com as sombras que existem dentro de nós. Quando você caminha pelas 16 pétalas, que é o que eu proponho no livro, que são 16 virtudes, esse campo luminoso dentro de você, ele se expande, não dando espaço para a escuridão. E, nesse momento, você pode enxergar a luz nos outros, pode encontrar o amor, a bondade em todos os que te cercam. E, uma vez que você tenha dirigido a si mesmo, você pode dirigir aos demais. Não podemos dirigir aos demais se não dirigimos a nós mesmos. Cabeça e coração, mais ou menos 30 centímetros de direção. Você sabe que ela é loura, mas ela sabe das coisas. O maior de todas as jornadas é de 30 centímetros que vai do teu cérebro ao seu coração. Isso é um fato. Uma vez que você tem um domínio mental, espiritual, você encontra dentro do seu ser interior uma espécie de vazio, um vácuo silencioso, que é muito intuitivo e que te mostra o caminho de como vencer fora, porque você já venceu dentro. É o vencer sem lutar. Quando você vence dentro, você não precisa lutar fora. Só existe a paz fora. Essas virtudes, elas já existem dentro do ser humano. Uma vez que você desenvolve essas virtudes, você se encontra com a glória superior. A mente humana domina as nossas emoções, que, por sua vez, domina as energias, e o nosso corpo físico. Eu posso até fazer uma demonstração, pedindo para alguém dobrar o meu braço. E você vai observar que as pessoas, mesmo fazendo força física, não dobram o braço de uma pessoa que esteja com o corpo totalmente relaxado, desde que domina a sua mente. Quer ver? Dobrar o meu braço. Enquanto eu fico com o corpo relaxado, e ele fazendo força, ele não consegue dobrar. Até estralou ele. Pode fazer muito mais força. Muito mais. Muito mais. Eu acredito em você. Não, a gente acredita. Não precisa quebrar o braço dele, não, porque ele vai ter que assinar autógrafo. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Ele é o... E se da Moraes invade. Um beijo. Muito, muito. Daqui a pouco eu voto, porque eu quero um livro. Eu vou vir aqui... Muito prazer. Uma energia... Ai, eu fiquei nervosa. Se invade hoje, paz guerreira. E, ó, tomou susto? Nada. Só de paz. Me diz uma coisa, você já leu o livro? Com certeza. Um ótimo livro. Eu já tinha certeza, antes de ler, que ia ser um ótimo livro. Um livro que ia ser um divisor de águas na minha vida, que é entre todos os outros livros, e o paz guerreira, que pra mim, até hoje, o melhor livro que eu já li. Nossa, o melhor livro. Você tem quantos anos? Dezoito. Dezoito anos? Cara, gostei. Tá aí. Você vê que, dizem que jovem não lê. O que é que te disse isso? O que é que informou isso pra vocês? Que antes de você querer governar as outras pessoas, você tem que se governar antes. Como você vai querer mandar nos outros, se você não tem total controle sobre você? O que é que te deu pra ler esse livro? O livro é muito bom, a história é muito boa, você se prende com os personagens, é muito divertido. Ele tem estruturas filosóficas, ele é muito bom, você... O livro te ensina várias coisas, é muito bom. Leia um livro. Então, a gente vai ler o livro. Com uma professora de filosofia, quem diria em si, meu Deus, o que que isso? O que que hoje leva uma pessoa a fazer filosofia? Como você, Silvia? A gente busca respostas pra vida, né? Porque a nossa vida aqui tem que ter um sentido. A gente não pode viver 60, 70 anos, ou 50, e não tem uma finalidade. Na natureza, tudo tem uma finalidade. E a filosofia ajuda a gente a buscar essa finalidade, a entender quem somos, de onde viemos e pra onde vamos. Eu aconselho que leiam. Meu Deus, eu tô com Roseli aqui, quero saber... Roseli, arte, arte de ler, o que você recomendaria hoje? Paz Guerreira. Porque ele fala... Aqui, ó. Fala de virtudes. Fala que a gente tem que crescer. Fala que pra haver ordem numa sociedade, tem que primeiro haver ordem dentro dos seres humanos. Isso é tudo que a gente precisa. A gente precisa de uma sociedade mais justa, a gente precisa de seres humanos melhores. Por isso o livro toca a gente. Cara, eu cheguei a ficar arrepiada. É porque, realmente, eu acho que todo mundo quer mandar e acaba que a gente não consegue se entender que nem uma torre de Babel, né? Verdade. Muito obrigada e continuamos com vocês. Aguardem que tem mais por aí, hein, gente? Antes de começar a dizer pra vocês, a pessoa queridíssima, já foi homenageada em tantos lugares que eu estive, eu me reverenciei diante de Fabiana Carro. Dá licença. Pare com isso. É isso. Ontem eu fiquei super feliz que eu estava em São Paulo recebendo um prêmio de mãe especial, assim. Eu fiquei tão feliz, tão surpresa, sabe? Realmente foi um prêmio que me marcou ontem, já que você está falando que já me viu em outras ocasiões com prêmios e tal, não sei o quê. Eu estou lembrando desse que pra mim foi o mais especial do mundo porque foi o prêmio de mãe. Você sabe que ser mãe é um negócio que a gente fica emocionada, né? O que você tem aqui dentro, baby, equivale. E, claro que Fabiana não ia deixar de ter o livro, né? Claro. Fala sério. Isso é uma atriz que lê e a atriz que lê se envolve. A gente está sempre lendo e... É importante, porque, inclusive, assim, é a história de uma pessoa de sucesso. O Talal, ele é um cara super de sucesso e eu acho que a gente tem que acompanhar essas pessoas, a trajetória delas e beber um pouquinho da fonte, né? É, ô, ô! Muito obrigada. Claro que eu tenho que dar uma olhadinha, então não podia deixar de prestigiar. Eu que agradeço o teu carinho. Ih! Fala sério. Cida Moraes, ai! Fui! Tem mais daí, ó. Guerreira é pouco para essa mulher maravilhosa. Cida Moraes invade, Solange Couto, grávida, se querendo e podendo. Tem gente que pensa, né? E não faz, mas a Solange, ela não pensa, ela executa. Solange, é teu microfone, fala o que você quiser. Você já disse, não é que eu não pense, faça. As coisas vão acontecendo na minha vida e eu as recebo. E quando muito boas, eu encaro, eu vou feliz. Quando médio, estranhas, eu enfrento e faço com que elas fiquem agradáveis, no máximo do possível, óbvio, e vou vivendo. É assim. Você, sua beleza e sua felicidade vêm daqui, né? A gente sabe que vem daqui e agora vem daqui, gente! E as pessoas voltaram a toda carga com o Ney Brinquedo e eu acho engraçado porque tem hora que eu me assusto. Porque é uma coisa que é muito interessante. A Jura é a terceira pessoa literalmente na minha vida. É a Jura, ela. Ela é o personagem, né? Então, assim, é engraçado. Eu tenho outros personagens tantos, mas que eu me refiro a elas numa boa. A Jura não. A Jura é uma coisa que ela meio que existe. Gente, que lindo isso! É sério, porque primeiro que no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, existe uma Jura a cada metro quadrado, no Rio de Janeiro em especial. Essas atitudes dela, esses rompantes dela, tem hora que eu digo que eu quero ser que nem ela um dia. Ela é verdadeira, não está nem aí. Vai rolar? Não, ela não tem meias palavras, ela é franco tiro. Educação é um negócio que não passou ali, não. É o que é, vou fazer mesmo, sai da frente, vai empurrando e vai entrando. Ontem, eu me pego vendo agora a reprise, as gargalhadas, porque eu não assistia na época. o Ribeirão do Tempo terminou faz dez dias e nem isso, oito dias. E assim, a novela nova está indo muito bem, é linda também. Ribeirão foi um ano e três meses de trabalho, eu nunca tinha feito um trabalho tão longo na televisão, mas foi muito bom de fazer, experiência nova, numa casa nova, foi muito legal. Bom, já perceberam que a alegria, né, da Solange, não está só aqui não, gente, claro que está na cultura, está lá no bebê, agora ó, ó, eu não queria contar não, mas ó, 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 está aqui ó, a alegria, o gerador dessa alegria todinha, está aqui. E que vocês sejam extremamente felizes. Obrigado. Dizão, repadinho, papai. Tudo de bom para todo mundo, esse livro eu já andei lendo um pouquinho dele, assim, na internet para saber do que se tratava de verdade, é um livro que me impressionou, no pouco que eu tomei conhecimento, e, mais uma vez, a gente está tendo a oportunidade de ter uma coisa muito boa, de excelente qualidade, no nosso país temos excelentes escritores, excelente cultura literata, mas, às vezes, chegam as coisas, assim, que assustam, né, e ele, e esse livro, ele sacode, ele dá uma, pelo pouco que eu já li, ele sacode. E para a mulherada, que ainda tem vontade de ser mãe, aproveita, parte para dentro. Uau, gente, quem quiser ser mãe, ó, conselhos de Solange, hein, parte para dentro, que sempre é tempo, fica com a gente, tá? Ai, em Sede Moraes, para o palco popular, finalizando, não, tem muita coisa ainda para vocês verem, é contigo, Léo, Léo, Obrigado.